Joga a mãozinha no céu assim, vem Canta comigo uma das canções mais importantes da minha vida Canta que essa machuca o coração Quando me sinto só, te faço mais presente Eu vejo os teus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos, voo pro outro mundo Outra constelação, ao ver você chegando Joga a mãozinha no céu e canta aí, vem A gente não precisa dar colado, pra dar junto Vamos só, e o resto não vai virar E sem palavras tão dizendo a todo instante Um pro outro Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Quando me sinto só, te faço mais presente E tudo Eu preciso te olhar pra te ter em meu mundo Quando me sinto só, te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos, voo pro outro mundo Outra constelação, não dá pra explicar Não dá pra explicar ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa dar colado, pra dar junto Os nossos corpos se conversam E sem palavras tão dizendo a todo instante O quanto, o quanto se adora Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Com tudo, tudo o que eu preciso Canta aí, vem A gente não precisa dar colado E sem palavras tão dizendo a todo instante O quanto, o quanto, o quanto, o quanto Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu vivo vocês, Luiz